Vacinas para o estado do Rio Grande do Norte Ela não adquire nenhuma Porque todas as vacinas até hoje Aplicadas no Brasil Foram compradas, adquiridas e pagas Pelo presidente Jair Messias Bolsonaro A governadora nada mais faz Que receber as vacinas E distribuir para os prefeitos aplicarem A governadora é mentirosa Quem compra a vacina é o presidente E quem está aplicando no povo são os prefeitos Então é preciso, presidente Que a gente vá em todos os estados Porque se não for, se não pastorar Se não observar Eles vão se apropriar de tudo Que esse governo federal faz E aí E aí E aí E aí E aí